O John ficou parado! Gol! Salve, salve aí, família Palmeiras! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já quero pedir para você deixar o seu like, seu like é muito importante, ajuda muito aí no crescimento do canal. Quero pedir para você também que é novo aqui, a primeira vez, seja sempre muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde. Aqui a resenha de torcedor para torcedor. Peço para que você se inscreva aí embaixo, ative o sininho das notificações, porque dessa forma você vai receber tudo em primeira mão aqui do Resenha Alviverde, tá certo? E seja sempre muito bem-vindo aí. Todos, mano, todos também, pessoal aí de outras torcidas, de outros clubes aí que me acompanham. Tamo junto sempre, tá? Família, quero dar aquela dica para você que não quer perder mais nenhum jogo do Verdão. Amanhã, Palmeiras e Universidade Católica é exclusivo da Comebol TV. Muita gente não vai ter onde assistir novamente. Então, já chama aqui embaixo, nesse número que está aparecendo aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Fala com o Gilvan, peça seu teste gratuito. Não se esqueça de falar que veio do Resenha Alviverde. Você já aproveita e turbina aí a sua televisão. Com mais de 3 mil canais, 8.500 filmes, 1.600 séries. E o mais importante aí, né, família? Os jogos do Verdão. Não perca mais nenhum jogo do Verdão. E devido ao grande sucesso, a Agap Forever vai continuar com um precinho promocional aí para você. Mas não se esqueça de falar que veio do Resenha Alviverde. É só chamar aqui embaixo, nesse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, chama aí a Agap Forever e aprecia a diferença, tá certo? Bom, família, eu quero começar falando desse vídeo aí. Muitos de vocês já sabem, né, diretor de futebol aí da Roma, já confirmou a negociação com Vinha, já confirmou o acerto com Vinha. Então, questão de horas aí, né, a Roma anunciar ele oficialmente como novo lateral esquerdo. E o Palmeiras para falar oficialmente também dessa venda aí, né, os valores e tal. Porque assim, na verdade, né, gente, na verdade aí a gente não sabe realmente quais são os valores. Quem sabe mesmo, está lá dentro, mano. Está lá dentro do Palmeiras. É muito difícil essa informação vazar, né? Gira em torno aí de 11 milhões, podendo chegar a 14 milhões de euros. Mas a gente não sabe ao certo. Vamos ver se o Palmeiras vai revelar esses valores, tá? O que é certo mesmo, cara, é que vamos perder Matias Vinha para a Roma. Infelizmente, vocês lembram que eu já vinha falando desde lá de trás da Copa América, né, que ele estava na seleção uruguaia, que provavelmente ele seria, sairia nessa próxima janela de transferências. E infelizmente aí, o Vinha será jogador da Roma, tá? Eu queria agradecer aqui. Muito obrigado ao Matias Vinha, né? Chegou aí quietinho, tomou conta da posição, ganhou títulos, muitos títulos importantes com a camisa do Palmeiras. Cara, sensacional, né? Um jogador aí que sai, mas com certeza terá as portas abertas. Uma pena, né? O cara sai, o cara chega e vai embora e não sentiu o calor da torcida no Allianz Parque, não pegou a torcida do Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Infelizmente, cara, Então, eu só tenho que agradecer aqui ao Matias Vinha pelo excelente profissional que ele é. Defendeu, honrou muito bem as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só desejo aí sucesso pra ele, mano, e que ele possa voltar um dia aí, né, com o estádio cheio, gritando, a torcida gritando o nome dele, né, e quem sabe aí conquistar mais títulos com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo, torcedor? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa venda aí do Matias Vinha, né, dessa negociação aí. Uma pena, né, rapaziada? Mas a gente já vinha falando aqui, né, que seria quase impossível o Palmeiras segurar o Matias Vinha. Comenta aqui embaixo, tá? Quero saber a sua opinião, beleza? E o último jogo aí do Matias Vinha, as últimas partidas, né, deverá ser contra a Católica amanhã e no próximo final de semana, no sábado aí, contra o Fluminense no Allianz Parque. Deve ser aí, então, o último jogo de despedida pelo Campeonato Brasileiro, pelo Palmeiras, no Allianz Parque, contra o Fluminense. Amanhã, o Vinha deve já se despedir pela Libertadores, né, pela Libertadores o Vinha se despede amanhã, deve ser o último jogo dele aí com a camisa do Verdão, vai fazer muita falta. E pelo Brasileiro aí, a partida contra o Fluminense no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, mano, infelizmente. É uma perca, cara. Eu tô triste, tô triste, sinceramente, eu tô triste, emocionado aqui, porque grandes jogadores, né, é... Pô, o cara chegou aí em tão pouco tempo e já fez parte aí da família Palmeiras, né, como eu falei, defendeu muito bem o nosso escudo e é isso que a gente sempre pede pra jogadores que vestem a nossa camisa, diferente aí de outros, né, Lucas Lima, cara, olha, eu não quero nem ficar falando aqui, porque senão já vai subir a raiva, tá? Então, mais uma vez aí, desejo sorte aí ao Matias Vinha, beleza? Família, informação aqui, tá, de momento é que Palmeiras e Jailson tem tudo encaminhado para renovação por mais um ano, hoje é aniversário do Jailson, 40 anos, queria dar os parabéns aí pro Jailson da Massa, certo? Então, a informação é essa aí, nas próximas horas, nos próximos dias, o Palmeiras deve anunciar aí essa renovação por mais um ano de contrato com o Jailson da Massa. E tem também o Felipe Melo, tá, a Leila Pereira aí, é... assumindo, né, sendo a nova presidente do Palmeiras, ela vai contar com a Abel Ferreira e o Abel que pediu para contar com o Felipe Melo, então também a próxima presidente aí, a Leila, sendo presidente do Palmeiras, vai também propor aí, vai negociar essa renovação de contrato com o Felipe Melo, certo? E para finalizar esse vídeo aqui, informação do Alex Miller, a gente já tinha falado há uns tempos atrás também, tá, é... substituto ideal para o Matias Vinha, né, caso o Matias Vinha saísse, e o Palmeiras está próximo de acertar com o Jorge, ex-Flamengo, ex-Santos, estava emprestado ao Mônaco, ao... ao Basel da Suíça, pelo Mônaco, o empréstimo dele que terminou é... em 30 dos 6, né, no final aqui, agora de junho, ele já retornou ao Mônaco, mas parece que não vai continuar lá, parece que não está nos planos, né, do técnico, e o Jorge tem 25 anos, né, lateral esquerdo aí também, ele... ele joga de meia também, ele joga um pouco mais avançado, é um jogador que chega muito à linha de fundo, é um jogador que arremata de fora da área, então, é... eu acho que é um substituto aí, bom substituto para o Matias Vinha, né, o Palmeiras que já vinha negociando com o Jorge, tá, porque já sabia aí que iria perder o Matias Vinha, né, mais cedo ou mais tarde, e a negociação está perto de ser concretizada, tá certo, família? É claro, dependendo dessa diretoria, a gente sabe que... é... demora, né, a gente sabe que tudo vira novela, mas segundo Alex Miller, Jorge pode ser... o novo reforço do Verdão, tomara aí que o Palmeiras da diretoria haja rápido e traga aí o ex-Flamengo, ex-Santos, ex-Basel, ex-Mônaco, Jorge também já jogou na seleção brasileira, né, já foi convocado algumas vezes, e eu acho que é... vai chegar aí, né, se chegar, vai ser um bom lateral aí, vai suprir, tá, as necessidades aí do Palmeiras na lateral esquerda, porque contar com Vitor Luiz e Lucas Esteves, a gente já viu que não dá, né, galera? Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa informação, segundo o Alex Miller, novamente, né, eu falo aqui pra vocês, Jorge pode pintar aí no Verdão, beleza? Então, comenta aqui embaixo, deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça, tá, e compartilha com a rapaziada aí, mais tarde eu volto, se tiver mais alguma informação, tamo junto e avante palestra! Tchau! 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 Tchau!